Deputado Flávio Serafini, eu estou pedindo uma parte porque tem uma quantidade enorme de pessoas inscritas e as companheiras esperaram a tarde inteira aqui assistindo coisas não necessariamente muito agradáveis. Então, para poupá-las em relação ao tempo, é que eu não me inscrevo, mas faço aqui uma parte. Primeiro, para dar parabéns a essas mulheres, a essas companheiras, por ter contribuído tanto para a democracia nessa casa. Esse projeto de lei é pautado a partir da organização, da mobilização dessas mulheres. Então, não há nenhum favor de nenhum deputado aqui na hora de pautar e na hora de votar uma questão tão importante. A humanização da saúde é uma das coisas que a gente mais precisa hoje no Rio de Janeiro, porque se contrapõe a mercantilização da saúde, se contrapõe a lógica do lucro, se contrapõe a lógica as autoritárias e machistas, que lamentavelmente ainda são hegemônicas na saúde pública do Brasil e do Rio de Janeiro. Nós, nessa casa, votamos um projeto importante, que é a proibição do uso de algemas no parto das mulheres presas no Rio de Janeiro. Essa foi uma vitória dessa casa e uma vitória das mulheres. E hoje, quando a gente consegue pautar e deixar de ser uma indicação legislativa esse projeto das doulas e vocês enchem as galerias, é mais uma vitória não somente das mulheres, mas uma vitória da democracia brasileira. Porque hoje a pauta das mulheres é decisiva para que a democracia seja radicalizada, para que a democracia seja ampliada. A gente vive um momento onde tem agressores de mulheres querendo ser prefeito, mas vivemos um momento também que tem mulheres que ocupam as galerias dizendo que tem direitos e não abre mão deles. Isso é muito importante para a gente. E dizer, deputado, por fim, que essa casa já assumiu o compromisso, dito aqui por vários deputados, de fazer um debate com as companheiras sobre cada uma das emendas, porque é muito importante que vocês participem desse debate, porque muitas vezes o diabo mora no detalhe. Nós temos que garantir o direito das doulas a partir do interesse, do desejo da mulher. Isso não pode ser negociado. Não acredito, deputados, que isso possa ser fruto de um acordo entre o médico, entre a equipe ou entre o hospital. Isso tem que partir de um princípio. O direito do acompanhamento é o direito da mulher. E essa tem que ser a essência da lei. É isso que o pessoal vai defender aqui. Parabéns, deputado Flávio Serafim.